Você está tendo dificuldades em obter resultados definitivos para as disfunções posturais ou dores na coluna dos seus pacientes? Pois saiba que além dos fatores mecânicos, pode haver um fator causal inserido na história do seu paciente. Para que você entenda melhor o que nós estamos querendo dizer com isso tudo, nós vamos contar um caso de um paciente que nós atendemos. Um paciente adolescente chegou ao nosso consultório com uma disfunção postural, que era uma escoliose, uma escoliose importante. Durante a sessão, ele nos contou que já fazia tratamentos convencionais para essa disfunção postural e pelas dores que ele apresentava. E dentro da anamnese, foi que nós identificamos um fator causal adicional. Na verdade, o principal de todos. Ele havia sofrido um bullying na escola e aquilo afetou ele profundamente. Ele se sentiu desvalorizado. O detalhe é que esse bullying precedeu a disfunção postural. Então, é como se ele não tivesse estrutura para suportar aquele nível de desvalorização. E além disso, como era dentro da escola, ele tinha que conviver com aquela situação diariamente. Identificado o fator causal principal, nós aplicamos estímulos verbais, revalorizando essa pessoa, revalorizando o potencial dele em resolver conflitos. E mais do que isso, aplicando estímulos manuais, que são exclusivos desse método. E ele voltou para a sua rotina de escola, de tratamentos. E o detalhe é que, finalmente, o organismo dele conseguiu responder aos estímulos mecânicos dos tratamentos convencionais. Então, esta técnica conseguiu identificar e desbloquear o fator primário. O secundário era apenas a parte mecânica, a queixa desse paciente. E que trazia modificações na sua estrutura. E agora, com todos esses estímulos específicos, o seu corpo já poderia responder de uma forma definitiva a solução para este problema. Legenda Adriana Zanotto